Matheus Solano Embora seja mais famoso por ser um ator dramático e galã de novelas, seu personagem mais marcante foi o Félix de Amor à Vida. Um vilão que misturava drama e comédia. Reflexo, Reflexo, o palhaço não vai ficar no Preju. Querida, no Preju, ele já está. Se anda com você, já está no Preju. Em 2015, integra o elenco da Escolinha do Professor Raimundo, interpretando o personagem Zé Bonitinho. Eu sou o Zé Bonitinho, o homem mais bonito do Brasil. Consolidando de uma vez seu talento para a comédia. Música Música Legenda Adriana Zanotto